A convidada de hoje veio comemorar os 10 anos de carreira aqui no Acesso Geral. Ela vai falar sobre o programa que ela apresenta, que é o Direto ao Ponto. E também vai falar um pouco sobre as aulas de yoga que ela dá, sobre meditação. Minha convidada é a Alexandra Makovski. Está começando agora mais um Acesso Geral. Alê, bem-vinda ao Acesso. Obrigado, obrigado. Obrigado por comemorar aqui os 10 anos de Direto ao Ponto. Estou muito feliz. Não é a primeira vez que eu te entrevisto? Sim, já fizemos, né? Uns dois anos atrás, acredito, né? Mais ou menos, né? Você participou do 4 em 6? Acho que sim também, né? Sim, eu participei dessa brincadeira, né? Dessa brincadeira. E agora, comemorando 10 anos do Direto ao Ponto, a gente tem muita coisa para falar. Quero falar também sobre yoga, sobre meditação, que você é professora. Mas vamos começar com o programa. Vamos. Eu quero saber o que você aprendeu nesses 10 anos apresentando um programa de TV, que depois foi para a internet. Você pegou isso, né? Sim. Essa fusão de TV e internet. Peguei. Ah, eu sou formada em jornalismo, né? E eu, desde criança, eu sabia que eu queria ser jornalista. E desde criança, eu meio que já entrevistava as pessoas. Então, para mim, entrevistar as pessoas é um prazer imenso. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E, como você falou, meu programa, o Direto ao Ponto, está comemorando 10 anos. E passou, assim, num piscar de olhos. Eu fiz mais ou menos as contas. Eu entrevisto, em média, 50 pessoas por ano. Então, nesses 10 anos, são 500 entrevistados. Que maravilhoso. Muita história legal que eu contei. Muita gente bacana que apresentou o seu trabalho. Você sabe como é que é, né? Eu sei, sabe que eu me lembro que você começou apresentando o Direto ao Ponto com a sua mãe. Isso. Não, na verdade, não. Na verdade, a minha mãe fez um programa durante um ano que chamava Inês Makovski Gente. E eu fui a diretora e eu também era roteirista. E aí, ela resolveu seguir outros caminhos. E aí, eu comecei o meu programa, o Direto ao Ponto. Ah, o Direto ao Ponto, ela não participava? Não, não. Eu me lembro de alguma coisa, então. Alguma participação que você fez com ela. E daí, já começou eu apresentando e eu sou a mesma produtora, a redatora e apresentadora. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, dessa coisa que a gente tem que apresentar programa e grava e produz, que é de sempre ver alguma coisa na vida e aquilo lá servir como base ou como... Tudo nos interessa. Tudo nos interessa. Servir como interesse, não só pra gente, mas pra querer mostrar pros outros. Sim. Você é meio assim, você também grava suas viagens? É isso. Eu estava te contando. Eu tenho o programa de entrevistas que chama Direto ao Ponto. Aí, ele sai da TV, eu ponho no YouTube, num canal que leva o meu nome, né? Alexandra Makovski. E eu... Daí, como eu gosto muito de viajar, às vezes eu levo minhas câmeras e gravo também. Aí, eu criei um outro canal que se chama Xanxan pelo Mundo. E... Porque meu apelido é Xan. E aí, lá tem viagens lindas. Então, assim, tem gravações na Capadócia. Tem o voo do balão. Essa matéria tem muitas visualizações. Tem o... Daí, eu fui pra Grécia também, gravei ilhas gregas. Tem uma ilha maravilhosa que chama Milos. Então, dá pra ver lá no meu canal, no Xanxan pelo Mundo. Tem... Daquia, tem Polônia, tem a Croácia. Gente, você... Menina, você foi pra Croácia? Fui pra Croácia. Eu já ouvi falar que a Croácia é uma loucura. A noite da Croácia é meio maluca, assim. Isso, ó. Eu vou até já te dar as dicas. Não, quero saber. Não, ouvi falar que é a noite na Croácia, balada lá. É, maravilhoso. Eu fui, assim, pra... Pra um parque nacional, mais coisa... É, natureza maravilhosa. Aí, eu falo já de balada. Não, mas não, eu vou chegar na balada. Eu fui pro parque nacional Plitvich. Tem... É... Não, parece pintura. São lagos, centenas de lagos turquesa. Maravilhoso. Esse é no coração da Croácia. Depois eu fui pro litoral, que é onde tem balada. Tem... A Croácia tem centenas de ilhas. Eu escolhi uma que chama Ruar. Lá, essa ilha é linda também. E lá, a balada é forte. E uma coisa muito legal também, que é bem comum, você pode alugar mini-lanchas e você sai pilotando. Que bacana. É meio perigoso. Perigoso. Eu vou ficar como passageiro. Eu nem vou nessas lanchas. Não, olha, foi meio aventura. A gente alugou e eles meio que não querem saber se você pilota direito ou não. Eles confiam, dão uma mini-aula lá pra você e você sai pilotando, sabe? Como é que você escolhe? Tem imagens disso, se você quiser pôr depois. Não, eu quero assistir. Como é que você escolhe as suas viagens pra você gravar? Quando você, na verdade, vai viajar, você escolhe o lugar que você quer? Ou você fala, eu acho que esse lugar também vai ser legal pra eu poder mostrar pras pessoas? Não, eu, na verdade, eu sempre pauto o que eu quero conhecer. E o meu estilo é muito natureza. Então, eu sempre visito muito parque nacional. E, normalmente, como são lugares muito lindos, são lugares patrimônio da humanidade. Daí eu até brinco, assim, normalmente quando a minha família vai viajar comigo, eu falo, essa viagem é selo patrimônio da humanidade. Até essa viagem, que ela tá inteirinha no meu canal de viagens, foi uma temporada que a gente passou 35 dias na Europa do Leste e na Turquia, 12 cidades. Eu gravei tudo e pus no ar. Então, a gente que é jornalista, a gente tá sempre querendo gravar e mostrar pros outros, né? Mas é louco isso, né? Porque a gente fica cansado, parece que não. Mas isso, mentalmente, é uma coisa muito cansativa. Você tá certo, porque tem uma hora que eu falo, não, tem essa viagem que eu tenho que fazer sem gravar. A gente tem que fazer umas viagens, porque se deixar, a gente é muito empolgado, né? Eu gravo qualquer coisa. Eu vou pra Brasília, eu gravo. Não, é sério, eu gravei uma de Brasília, que vai entrar no meu canal também. É louco isso. Daí tem uma hora que você tem que falar, não, deixa eu selecionar uma viagem pra eu só relaxar. Não vou pegar em câmera. Porque nós, jornalistas, a gente tá sempre querendo mostrar tudo, né? Acho que é uma essência nossa, né? De transmitir o conhecimento, compartilhar a informação. Isso é muito meu, desde que eu sou criança, assim. E você acha que a ioga te ajudou a dar uma segurada na ansiedade? Sim. Porque isso é uma ansiedade que a gente tem também, né? É assim, eu nunca me considerei ansiosa. Eu sou, eu sou, acho que dá pra me classificar como superativa. Eu sou superativa. E eu comecei a praticar ioga faz uns seis anos. Trouxe muito equilíbrio, sim. Trouxe muito equilíbrio pra minha energia. Ela, e temos que fazer uma observação aqui. Tem muitos tipos de prática de ioga. A linha que eu pratico, a yengar, ela é bem intensa. Intensa em que sentido? Intensa, sim. Vai ter aulas que vão ser mais restaurativas, mais suaves. Mas vai ter práticas que você vai fazer muita força. É, porque ioga, se a gente vem fazendo assim, parece que é fácil. É. O negócio ali, a hora que você tá aqui, ó, a perna só fica dessa maneira. É, a minha, pelo menos. É, não. Bem, agora eu dou aula. Eu sou professora de ioga. Nas dias da prática mais forte, no dia seguinte, todos os meus alunos. Nossa, professora, eu tô com o corpo inteiro doendo. Tá doendo músculos que eu nem sabia que existia. Que o ioga, ele pega em partes profundas, né, dos músculos. Então, ele dá essas dores do bem, vamos dizer assim, né? Que são dores saudáveis, que significam que você trabalhou um músculo. Não dor de articulação, né? Dor de articulação a gente não quer. É, é dor ruim, é dor ruim. E aí, então, te ajudou a meditação, a ioga te ajudou a dar uma equilibrada. Sim, é, e a prática de ioga normalmente traz também a prática de meditação. Eu também medito, assim, um pouquinho a cada, alguns dias por semana. Tem meditadores que fazem meditações longas, né, de uma hora, duas horas. Eu ainda não... Jura? Sim, eu ainda não sou essa meditadora de tão longo tempo. As minhas meditações variam aí de 10, 15, 20 minutinhos. Mas uma coisa legal, pra quem quer começar a meditar, sim, o legal é se colocar propósitos não tão ousados. Começa com dois minutinhos, três minutinhos, cinco minutinhos. Isso já traz um bem enorme, sabe? Mas deixa eu tirar uma dúvida, então. Diga. Porque meditar é uma coisa muito complicada e é difícil, né? Você precisa entrar numa ali de relaxar e se concentrar, que é muito difícil hoje em dia, né? Com o celular, com o barulho, com tudo que tá acontecendo em volta, é muito complicado. É, mas ó, o que eu posso dizer, né, com o meu mestre de yoga e meditação de São Paulo, Sandro Bosco, ele tem até um livro muito legal que se chama Meditar para quem acha que não consegue meditar. Que legal. Ele dá dicas bem simples. Não... Porque criou um mito que meditar é não pensar. Isso é errado. A nossa mente, ela pensa o tempo inteiro e ela foi feita pra pensar. Então você vai deixar a mente pensar, só que você vai observar a sua mente pensando. Então você vai observar a mente funcionando. Como se você tivesse subido numa montanha e tivesse observando uma cidadezinha funcionando lá embaixo. Aí você começa a fortalecer essa figura do observador. Nesse momento você tá começando a meditar. E não espere nada. Expectativa zero. Observe. Deixa fluir. Isso é meditação. E cada um vai descobrir uma coisa, porque é muito particular. Então... Porque você é um mergulho no seu universo interior. Tem o universo interior do Márcio. Pelo amor de Deus. Meu universo aqui é uma loucura. Não queiram nem saber. A hora que eu observava e falava, pelo amor de Deus, chega. Tá ótimo. Vai embora. Mas é um mergulho pra dentro, né? E cada um tem o seu. É único. Então você vai descobrir coisas. Eu vou descobrir coisas. Que é um mergulho pra dentro. Isso dói. Isso dói mais do que fazer yoga e ter aquela dorzinha. Então, isso... Esse mergulho é pesado, forte. Vai trazer muita alegria, porque tem muita alegria. Mas vai trazer dor, porque tem muita dor. E todo mundo tem muita alegria. Todo mundo tem muita dor. E você tem que observar sem julgar. Só deixa eu olhar o que vem. Emoções, pensamentos. E isso vai trazendo... É como uma metáfora que os mestres de meditação usam muito. É um recolher dos sentidos. E isso recarrega a bateria. Que máximo, adorei. Muito bom. Olha, a gente vai voltar agora direto ao ponto mesmo. A gente separou 10 fotos de 10 celebridades, artistas que você entrevistou. Eu quero que você fale um pouquinho deles nesse tempo. Vamos dar uma olhada. Ai, o Lenine, nossa. Olha, começou com paciência já naquela música maravilhosa dele. Paciência. Essa entrevista eu fiquei muito feliz de fazer, porque eu admiro demais o Lenine. E ele foi muito querido, ele selecionou. Ele é todo, né? Tem uma agenda cheia de compromissos. Mas a gente conversou meia hora. Então, deu pra ele contar... Que máximo! Deu pra ele contar histórias mais aprofundadas. E era no lançamento do disco que chama Carbono. Ele é bem maravilhoso, né? Isso, maravilhoso. Que artista incrível. É. E aí é o Zé Cabaleiro, né? Um dos caras mais legais que eu entrevistei. Eu acho que eu tava esse dia também. Eu acho que você foi também. Simpático. Eu fiz entrevista simpaticíssimo. A gente conversou bastante ali, né? No Sesc. Nos bastidores do Sesc. E, aliás, né? Você também, né? O Sesc mudou a nossa vida, né? Muito bom, né? Agitou a programação cultural de Jundiaí. E pra nós que moramos aqui em Jundiaí, somos jornalistas de Jundiaí. É ótimo que venham grandes artistas, né? Maravilhoso. O Zé que é incrível. Quem mais temos? Ah, o Jorge do Peixe, né? Que é o vocalista do Nação Zumbi. Eu amo a banda Nação Zumbi. Você tem cara de Nação Zumbi mesmo? Eu tenho. Eu amo Nação Zumbi. E eu adorei entrevistar o Jorge do Peixe. Eu acho ele uma figura super firme, forte. Ele é muito inteligente também. Adorei. Também no Sesc. Quem mais temos? Quem mais? Aí já é uma figura, assim, ele não é super famoso do grande público, mas ele é um cientista famoso. É o neurocientista Siddhartha Ribeiro. E ele ficou muito famoso com uma pesquisa sobre o sono. Então, a pesquisa que ele realizou é uma pesquisa bem famosa que descobriu a importância do sono para a fixação do aprendizado. Mas a gente falou sobre vários outros assuntos também. E ele está lançando um livro agora pela Companhia das Letras que eu ainda nem comprei, mas quero comprar e ler porque ele também é escritor. Então, ele escreve muito bem. Você dorme bem? Eu durmo bem. É? Durmo. Você tem uma rotina de sono boa? Tenho, tenho. Eu estou dormindo mais ou menos aí da meia-noite às oito. Às oito horas. Você dorme bem? A menina, não sei o que aconteceu comigo. Acho que a gente vai ficando mais velho. Agora eu acordo prendo banheiro de madrugada. É um saco. Chegou essa era. A era banheiro de madrugada chegou para mim. Que tristeza. Que coisa, né? Bom, vamos ver. Tem mais fotos. Vamos ver. Aí é o Rui Castro. Ah, eu entrevistei ele também esse dia. É muito incrível. O Rui Castro, né? Um grande jornalista. Ele escreve na Folha, né? Naquela segunda página. No editorial, né? Fora isso, ele tem muitos livros sobre música, né? Então, nesse dia, ele estava lançando o livro dele sobre samba-canção. E ele veio fazer uma palestra no Sesc. Esse livro é um calhamaço de 600 páginas, mas é interessantíssimo. Eu consegui ler o livro para a nossa entrevista. Mas falamos também sobre o livro da Bossa Nova. E ele é um jornalista que ama música. Eu também amo música. Então, foi bem legal o bate-papo. Deixa eu ver quem mais tem na sua lista. Ah! Grande Maria Gadu! Ela foi simpática com você? Ela é... Eu achei ela assim. Ela é mais reservada. Ela é reservada, né? Até beirando a timidez. Então, é aquela coisa, né? Nos primeiros minutos, a gente estava assim... Ela estava mais fria. Mas daí, a gente foi conversando, foi aquecendo e... E ela se soltou. É, não tenho uma memória muito boa com a Maria Gadu. Uma vez que ela veio para Jundiaí, mas tudo bem. E esse aí é o Guinga. Aí, também, não é assim, uma figura super famosa. Mas, para quem é do universo instrumental, ele é um exímio violonista. E também grande compositor. E engraçado que ele não conseguiu viver da música a vida inteira. Então, ele também é dentista. Mas, assim, para quem ama música, ama o choro, o samba clássico, o Guinga é uma super referência. Gente, você está parecendo a sua irmã nessa foto. É. Meu Deus! Parecendo a Kika. Parecendo a Kika. Tem mais alguma foto? Temos esse. Ah, essa daí é a que eu estava comentando com você. Esse aí é o Elton Muniz. Ele é um botânico amador e genial. E ele tem uma fazenda, né? Na cidade de Campina do Monte Alegre, que fica a três horas aqui de Jundiaí. E nessa fazenda, ele tem a maior coleção de frutas do mundo. E como é que é essa coleção? É um pomar. É uma coleção viva. São 1.400 espécies de árvores frutíferas. Que demais! Então, assim, vem gente do mundo inteiro visitar. Gente da Europa, botânicos da Europa, botânicos dos Estados Unidos, para estudar mesmo. E ele tem um dom, porque a fazenda é linda. E uma coisa muito legal, que eu fico feliz, é que essa é a minha matéria campeã de audiência. Ela tem 400 mil visualizações no YouTube. Que demais! Não sabia que essa seria a minha matéria campeã de audiência, mas foi um tema que interessou ao grande público. Aliás, vamos fazer uma coisa? Eu vou chamar intervalo no próximo bloco. A gente vai assistir um trecho dessa matéria, para você falar mais um pouquinho de como foi seu dia com o Elton. Falar um pouco dele também, porque ele tem uma história muito legal, bem bonita. Então, não sai daí, a Alexandra Makovski é a minha convidada de hoje. A gente já volta. Boa! Eu já estou de volta com o Acesso Geral, a Alexandra Makovski é a minha convidada de hoje. Está comemorando 10 anos do programa que ela apresenta, que é o Direto ao Ponto. Aliás, quem quiser assistir ao seu programa... Pode assistir no canal 25.net, terça-feira às 19h. Reprisa todo dia também, por volta das 10h, 10h30 da noite. E depois, pode ver no meu canal do YouTube, que leva o meu nome, que é a Alexandra Makovski. Fácil, tranquilo, entra lá. E tem o Xanxan. O Xanxan Pelo Mundo é o canal sobre viagens. Xanxan com X, né? Xanxan Pelo Mundo. Gente, ela está ficando maluca igual eu. Está gravando que nem uma doida e fica colocando conteúdo sem parar. É, a gente fica assim... Na verdade, olha a loucura. Eu tenho três canais. Eu tenho o de entrevistas, que chama Alexandra Makovski. O de viagens, que é o Xanxan Pelo Mundo. E eu criei o de yoga, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou professora de yoga, que é yoga com Alexandra. Aí tem aulas de yoga. Toda semana você coloca conteúdo no canal? Toda semana. Toda semana. É maluca mesmo. Está pior que eu aqui. Xan, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, fazer uma pergunta não. A gente estava falando no último bloco, no primeiro bloco, na verdade, sobre o Alton Muniz, que você foi entrevistar. É um dos vídeos mais assistidos do seu canal. E você falou que ele tem um pomar gigantesco. Quantas frutas de vez? São 1.400 árvores frutíferas. Árvores frutíferas. 1.400 árvores frutíferas. Só árvores. Árvores e arbustivos também, né? Algumas são meio árvores trepadeiras, tipo maracujá, né? Só de maracujá tem 140 espécies. Que coisa maluca isso. Eu conheço basicamente um ou dois tipos de maracujá. Eu conheço um maracujá só. Maracujá, maracujá. Tem o maracujá da vida, maracujá verde limão. Olha, tem um basicão, amarelinho, mas tem um roxo, tem um meio rosinha. A natureza é muito mais rica do que a gente pensa. E ele tem uma história muito bonita, você estava falando, né? É, assim, o Alton, ele é um botânico amador. Ele estudou até o colegial, ele nem fez faculdade. Mas ele tem uma genialidade, uma facilidade de lidar com as plantas. Ele sabe decor todos os nomes populares e os nomes científicos dessas plantas. Sabe a época da floração, a época que dá a fruta, se a planta gosta de mais água, de menos água. Todas as características. E ele tem tudo aqui. Mas ele teve um problema no nascimento? É, ele tem um pequeno problema. Ele arrasta um pouquinho a perna e fala com uma certa dificuldade porque ele teve uma falta de oxigênio no nascimento. Mas ele não tem problemas nenhum, assim, de raciocínio e tal, neurológicos, não. Que maravilhoso. É, ele é muito genial, inclusive. Vamos assistir um trechinho? Vamos lá. Vamos ver um trechinho dessa matéria, então. Azeira. Essa tá extremamente azeda. Uau! Mas eu gosto. Vamos abrir uma. Só abrir assim? É. Não, ela é bem azeda. Eu não acho que isso é só. Ela sumia. Aqui nós estamos na frente de um pé de framboesa selvagem? Isso mesmo. Ou também chamada de morango silvete. É outra frutífera brasileira, bastante saborosa, mas que é pouco conhecida. Que maravilhoso, né? Lindo, é. É uma pessoa que ama de verdade a natureza. E assim, eu achei bem mágica a fazenda dele, né? Você sente que tem muito amor pela terra. É mágico mesmo. E ela tem um grande tapete verde, né? Que é a graminha amendoim. Que ele explicou que essa graminha também é boa pra preservar os nutrientes do solo. Então você chega àquela fazendinha com 1.400 árvores frutíferas e esse tapetão verde de graminha amendoim. É lindo. Não, eu adorei a sua cara. Que fruta é aquela que vocês estão comendo? É uma ameixa do Canadá. É uma... Não, mas é a sua cara. Não, não. Aí você come, você faz assim. Você fala assim. Não, mas eu gosto. É. E continua fazendo essa cara maravilhosa. Não, é sério. Foi uma das coisas mais azedas que eu já comi na minha vida. E eu lá gravando, eu... Maravilhosa, cara. A gente tem algumas fotos. Você também entrevista gente de Jundiaí, claro. Claro. Como é que você faz essa distinção de famosos? Mais na região. Mais na região. Eu vou mesclando, né? Figuras de destaque, assim, nacional, né? Como um Lenino, um Zé Cabaleiro, até o neurocientista Cidarta Ribeiro. E pessoas que são mais de destaque aqui na região. Que eu acho que também temos que valorizar, né? Quem está atuando aqui na nossa região. E é isso. A gente vai atrás de quem está tendo um trabalho de destaque, de quem está colaborando com a sociedade. Você estava mostrando ali o músico do Nação Zumbi, que você falou que você adora e que você gosta muito. Aliás, a maioria dos artistas que a gente viu ali, você é muito fã e você gosta muito. Sim, sim. Você consegue também, você gosta de entrevistar gente diferente e que não tenha tanto a ver com o seu gosto? Com o meu gosto musical. Eu vou ser sincera. Eu gosto de, eu tenho interesse em ouvir as histórias de diversas pessoas e lógico. Mas acaba que eu tenho esse programa uma vez por semana. Acaba que eu consigo preencher o meu programa por quem eu sou fã mesmo. Então, mas assim, já entrevistei pessoas que, por exemplo, músicos que também eu não escuto na rádio do meu carro. Uma Joama da Banda Calypso, por exemplo. A Maria, a Maria entrevistá-la. Uma personagem incrível, né? E também assim, eu sou uma pessoa do som mais alternativo. Mas eu gosto do pop também, que eu estava te contando. Eu amo a Anitta, por exemplo, que é mega pop. E vou no show dela no Rock in Rio. Só não vai entrevistar, né? Não vou entrevistá-la, eu vou curtir. Outra bem popular, assim, popzona, que eu estou amando muito, é a Ludmilla. Ótima, também adoro. Sabe, eu estou cantando loucamente, clichê, no meu carro. Mas não é muito legal a gente poder ser plural e gostar de todo tipo de coisa, todo tipo de arte? Isso é muito incrível, né? Claro, claro. Eu amo pop também. Eu, a minha, desde adolescente, o que eu acho é que o pop não pode ser só, não pode só ter pop, né? Porque às vezes se a pessoa, mas é que hoje as pessoas têm muitos canais. Mas quando a gente era adolescente, eram mais poucos canais de rádio, que tocavam aquelas músicas de sempre. Isso me incomodava. Justamente não ter diversidade. Ter uma lavagem cerebral, assim. E é bom ter essa diversidade. Isso, eu sou a favor de muitos estilos e a pessoa poder acessar vários estilos. E gostar e respeitar, mesmo que a gente não ouve, se não goste. Isso, com certeza. Não faça parte do nosso playlist. É. Isso é importante. Vamos ver umas fotos de algumas celebridades, algumas pessoas conhecidas aqui da cidade também, que você entrevistou. Quero saber um pouquinho sobre. Nossa, o Mestre Han, ele é uma grande figura da capoeira no Brasil e no mundo. Ah, é? O Mestre Han morou 20 anos na Califórnia. Ele foi um dos capoeiristas que levou a capoeira para os Estados Unidos. Então, ele começou a fazer shows na Broadway, onde eles usavam os movimentos da capoeira. Depois, ele se estabeleceu em Berkeley, na Califórnia, e fundou a UCA, junto com o Mestre Acordeon. O Mestre Acordeon já tem hoje cerca de 80 anos. É um grande mestre. Então, assim, eu admiro muito o trabalho do Mestre Han. E eu fiz capoeira com ele, né? Ainda... Agora eu estou um pouco parada, mas eu ainda vou, às vezes, nas aulas e estou louca para voltar a treinar frequentemente. Porque eu amo capoeira. E admiro demais o Mestre Han. Então, fiquei muito feliz de que ele faça parte da história do Direto ao Ponto. Bom, vamos ver mais convidados. Aí, a Luciana Rossi, né? Eu gosto muito do tema saúde. E ela é educadora física. E essa entrevista, a gente estava falando sobre um método que ela estudou, que é o ELDOA. Que é de super alongamento das articulações. Então, para quem tem dores em articulações, para quem tem hérnias na coluna, esse método dela é fantástico. Não, eu estou achando fantástico a entrevista sentar na bola. Isso. Sentando na bola, eu não teria caído. Eu preciso de um sofá aqui, ó. Então, deu condição. Vamos ver a próxima entrevista. Ah, que maravilhosa. Ah, monja time. Que você falou que vai entrevistar, né? Pois é. E eu rasguei elogios. É uma pessoa, né? Uma líder espiritual. Tem muita sabedoria. Muito inteligente. Então, ela falou sobre o budismo nesse programa. E trouxe ensinamentos preciosos. Sempre importante. É. Quem mais temos de entrevistado? Ah, o Tiago Castilho. O Tiago Castilho é um dos meus professores de yoga. E ele é uma figura muito querida. Ele é casado com a Michelle, que também é professora de yoga. E eles realizam um trabalho lindo aqui na cidade. O Tiago, eu fazia yoga com ele. Ele era uma pessoa tão calma. Ele é uma pessoa muito calma, né? Ele é. Eu gostava de fazer alguma coisa. Dá um grito. Porque ele é calmo. Ele é equilibrado. E eu, essa coisa meio maluca. Sim. Mas é bom. Eu gostava de fazer algo. É gostoso essa troca, né? É. É gostoso essa troca. Você é mais equilibrado. Aí, já um, né? Com o José Renato Nalini. Na época que ele era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a gente foi até a sede ali e falamos de ações no sistema judiciário bem interessantes que ele estava implementando, a digitalização dos processos. Falamos sobre as audiências de custódia para evitar que presos ficassem muito tempo presos sem ter sido julgados. Então, você percebeu que eu faço entrevistas de temas muito diversos, né? Aí, uma esfera do poder, né? Nós estávamos aí na esfera do judiciário. Uma matéria mais séria. Bom. Xan, agradeço você por ter vindo. Muitíssimo obrigado. Obrigado. De verdade. Obrigada, meu querido. Parabéns pelos 10 anos. Sim. Sucesso. Eu estou muito feliz porque, na verdade, hoje você veio participar do programa número 999. Uau! Estamos terminando uma era do acesso geral. Nine, nine, nine. Vai sair dos três dígitos e para os quatro, né? Mil. Vamos para os quatro dígitos. Olha que loucura. Semana que vem, aliás, o programa... Sim. Aliás, semana que vem, não. Próximo programa, um programa bem especial. Não posso contar com quem é. Segredo. Mas ela estará aqui também. Ela é ótima, né? Já contei. É, só uma... Mas é muito bom saber que a gente tem essa troca. Sim. E você como apresentadora, como pessoa, é incrível. E eu sou muito feliz de ser seu amigo. Eu também, eu também. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Obrigadão. Parabéns pelos 10 anos e que venham mais anos e anos por aí. Obrigada. E você aí de casa, um beijo. Eu volto no próximo Acesso Geral. Se você não quiser meu beijo, pode ser meu abraço também. Sem problema, nenhum aperto de mão. O importante é que estejamos conectados sempre. Não se esqueça, estamos aqui sempre terças e quintas, meio de meia. E também à noite tem a reprise às oito e meia da noite. E daí, durante a semana, em vários horários. Um beijo, até mais. Tchau.